Qualidade no atendimento como diferencial competitivo e a gente vai falar com a Adila Tamires, ela que trouxe a Irismar Fotografias, não é essa grande empresa, tudo bem? Tudo ótimo. Adila, qual o diferencial da Irismar? O diferencial é trazer, certo, conforto para os clientes, a gente tem o foco, certo, em fotografias de formatura, certo? E mais no futuro, sabe, fazer um, como é que diz, um buffet, para fechar um pacote completo, com festas, com a comida, com tudo, certo? Para ser tudo um pacote só, né? Que legal, e a gente sabe que a fotografia, quanto mais interação tiver da empresa com quem está sendo fotografado, melhor, fica mais natural. Com certeza, nós temos um diálogo com todos os clientes, certo? Para manter aquele clima bem, certo, dentro da empresa, né? Porque o que faz a empresa crescer é o bom atendimento com os clientes, né? Isso, o diálogo, tudo isso envolve a empresa. E vocês trabalham para casamentos também? Trabalhando. Aniversário? Isso, casamento, aniversário, bolda, certo? Também trabalhamos com cerimonial, certo? Inovar e cerimonial, certo? Que bom, que bom. A gente quer agradecer sua presença no multimídia. Vamos mostrar aqui o stand da Irismar Fotografias, com pacotes de formaturas também aqui, olha só. Casamentos, não é? 88 11 96 77 99 24 08 34. Irismar Fotografias, registrando os melhores momentos da sua vida. Fique ligadinho, o programa multimídia é diretamente do Crato, para você. Não sai daí, não. Excelência no atendimento como diferencial competitivo, diretamente do Crato, curso de recursos humanos. E a Casa Clean é uma empresa convidada. E aqui ao meu lado, as empresárias, a Rauliane Rodrigues. Tudo bem, Rauliane? Tudo bem. E também aqui a Aline Alecrim. Tudo bem, Aline? Tudo bem. E a Casa Clean traz novidades, não é, Rauliane? Isso, novidade em serviços terceirizados, onde a gente vai oferecer diarista, faxineira, serviço de pós-obra, pós-mudança, pré-mudança, serviço de manutenção de jardim, limpeza de piscina. E qual o nosso diferencial? O atendimento ao cliente, a qualidade do serviço, a pós-venda, a confiança do cliente na empresa. E a gente vai chegar com tudo no mercado, pra fazer esse diferencial, dentre Crato, Juazeiro, Garbalho, a gente vai abradiar o carerinha inteiro, a nossa empresa. Muito bom. E aqui, Aline, isso aí dá muita dor de cabeça pra dona de casa, não é? Pro dono da empresa. Então, quer dizer, vocês tomam conta disso? Com certeza. Hoje se tornou em dia depois da nova lei da diarista, então a gente tá entrando pra fazer esse diferencial. Pra essa dor de cabeça do nosso empregado, na realidade, ele vai acabar, porque a Casa Clean chegou pra fazer o diferencial. E porque não tem uma relação, um vínculo empregatício da dona da casa, por exemplo, com o prestador de serviço? Não tem, é diretamente com a Casa Clean. O funcionário da gente tem vínculo com a empresa, então aquele empregador, ele tá solicitando serviço diretamente com a empresa e não com o funcionário. Esse é o nosso diferencial também. Sem falar que a responsabilidade de todo aquele funcionário dentro da casa é da empresa. A gente trabalha com casas, empresas, condomínios. Então, assim, temos pacotes bem acessíveis que dá pra, hoje em dia, quebrar o que aconteceu em relação da lei da diarista. E o que é muito legal também, porque vocês vão verificar a qualidade, a excelência do serviço. Com certeza, é onde eu falo, após venda, que a gente vai ligar pro cliente perguntando se ele está satisfeito com aquele serviço. Se ele realmente gostou, se ele não gostou. Se é um contrato fechado, se ele gostou do funcionário. Se ele não gostou, troca pro funcionário, porque a gente quer ver a satisfação do cliente. 9-7-6-5-4-3-20... Isso, 9-7-6-5... 9-7-6-5-4-3-20... Isso, de que... É isso aí. Não, mas é que eu tô lendo ali atrás também. E tem também o outro, não é, Aline? Tem o 8-8-6-5-5-9-93. Então, o pessoal pode ligar a qualquer... Pode ligar a qualquer momento e solicitar, que nós estamos à disposição. Maravilha, sucesso. Obrigada. Valeu, Rauliane, sucesso. Obrigada, obrigada. Fique ligadinho, programa multimídia, diretamente do Crato, pra você. Música 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 Música